Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e vamos fazer agora um exercício que tem parábola e hipérbole. E se não bastasse ainda calcular a área do triângulo. Então, calcule a área do triângulo cujos vértices são a origem. Então, origem 0 e 0 e as intersecções da hipérbole que é y ao quadrado sobre 9 menos x ao quadrado sobre 2 que é igual a 1 com a parábola y é igual a x ao quadrado. Primeira coisa, vamos montar um sistema. Então, sisteminha. Já podemos também ir direto, né? y ao quadrado sobre 9 menos x ao quadrado sobre 2 que é igual a 1. Quanto que vale o nosso y? y vale o nosso y vale x ao quadrado, não é isso? Então, no lugar do x ao quadrado eu posso perfeitamente colocar o y. Porque aqui eu tenho y ao quadrado, ficaria mais difícil. Então, no lugar do x ao quadrado eu coloco o y. Então, vai ficar y ao quadrado sobre 9. Aqui no lugar desse x eu vou colocar y sobre 2 que é igual a 1. Achando o mínimo de toda a equação, o mínimo múltiplo entre 2 e 9 vai ser 18. 18 dividido por 9 vai dar 2. 2 vezes y ao quadrado menos. 18 dividido por 2 dá 9, 9y. E 18 dividido por 1 dá 18 vezes 1, 18. Achei o mínimo de toda a equação. Nesse caso, somente assim, eu posso abandonar o 18. Então, vamos arrumar isso aqui. Então, ficou 2y ao quadrado menos 9y. Vou trazer o 18 que está no segundo membro para o primeiro. Aquele é positivo e vem para cá negativo, que é igual a 0. Aqui nós temos o 2. Caiu em uma equação de segundo grau. É o a. O menos 9 é o b. e o menos 18, que é o termo independente, que é o c. Vamos achar o delta. B2 menos 4ac. Delta é igual a menos 9 elevado ao quadrado. 4 vezes 2, vezes menos 18. Delta vai ser menos 9 elevado ao quadrado. Base negativa expoente par. Vai dar um número positivo. Menos com menos. Vai dar mais 4 vezes 2. Vai dar 8 vezes 18. Vai dar 144. 81 mais 144, 225, que se não me falha a memória, 225. Raiz quadrada de 225 vai ser 15. A gente verifica. Então, achando as raízes agora, menos b, mais ou menos. Raiz quadrada de delta sobre 2a. Y é igual. Menos a fórmula. Com menos o menos 9 vai dar mais. 9. Mais ou menos. Raiz quadrada de 225, dividido por 2, vezes 2. E Y vai ser igual. Ó, eu disse que era 15. Então, 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 1, 5. 6, 7. 5, 1. Somando 5. Passando 1 para cá, 12. Vai 1, 225. Raiz quadrada de 225 é 15. 9 mais ou menos 15, 2 vezes 2, 4. Então, Y linha vai ser 9 mais 15, dividido por 4, vai me dar 15 mais 9, vai ser igual a 24, dividido por 4, que é igual a 6. Y são duas linhas. Vai ser 9 menos 15, dividido por 4, que vai dar menos 6 quartos, que dá para simplificar por 2, vai dar menos 3 meios. Esses 3 meios não convém. Não convém. Ok? É um ponto que está fora. O ponto que eu vou usar vai ser só o 6. Bom, eu achei o valor do Y. Agora, eu tenho que voltar aqui e achar o valor do X. Se o Y para Y é igual a 6, então, X ao quadrado é igual a Y. Logo, X ao quadrado é igual a 6. X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 6. Ok? Então, os pontos que nós temos. Vamos agora determinar o triângulo. Aqui eu tenho dois pontos com esse aqui, três. Aqui diz triângulo. Lembrando que a origem é 0,0. Vamos montar um determinante aqui. Uma matriz 3 por 3. 0, 0, 1. Aqui vai ser raiz quadrada de 6, 6 e 1. Aqui, menos 6 e 6 e 1. Esse é o nosso determinante. Para resolver, eu repito a primeira regra de Sarros. 0, raiz quadrada de 6, menos raiz quadrada de 6. Repito a segunda coluna agora. Repeti a primeira. Agora, eu vou repetir a segunda. 0, 0, 6, 6. Isso aqui deve ser o quê? Dividido por 2. Então, na verdade, é o determinante dividido por 2, que é igual a 0. É essa a fórmula, né? Bom, usando agora, vamos ver como que vai ficar aqui. Eu vou pegar esses dois aqui, olha. Fica difícil colocar ele aqui. Eu vou até tirar, porque senão vai me atrapalhar. Dá licencinha aqui. A gente sabe que tem que dividir, olha. Ok? Bom, pegando 1. Pegando 1. 1 dá. Eu tenho que pegar 3. Aqui. 1 vezes 6, 6, 6, 0, 0. Menos raiz quadrada de 6, vezes 1, vezes 0, 0. Aqui vai ficar 1 vezes 6, 6. 6 raiz de 6, 6 raiz quadrada de 6. Essa é a diagonal principal. Diagonal secundária. Vai ficar. Aqui é menos, que é diagonal secundária negativo. 1 vezes 6, 6. Vezes raiz quadrada, menos raiz quadrada de 6. Menos 6 raiz quadrada de 6. Menos com menos dá mais 6 raiz de 6. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, ok? Então, vamos terminar nosso determinante. Então, vai ficar 6 raiz quadrada de 6, mais 6 raiz quadrada de 6, dividido por 2. Eu tenho 6 aqui. 6 raiz quadrada de 6, mais 6. 6 mais 6, vai me dar 12 raiz quadrada de 6, dividido por 2. 12 dividido por 2, vai dar 6. Então, 6 raiz quadrada de 6. Esse exercício, precisamos dar uma resposta para ele, né? Então, vamos lá. A resposta, calcular a área do triângulo. A área do triângulo é 6 raiz quadrada de 6. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal. Deixem um like, compartilhem com as pessoas, toquem o sininho e inscrevam-se no meu canal. Deixem um like, compartilhem-se no meu canal.